Quero mais uma tigela, por favor. Vai comer mesmo? Sim, eu vou sim. Ótimo! E você também. Você vai comer a minha comida, mas primeiro tem que soltar esse bambu aí da boca. Que porcaria é essa? Um udon, por gentileza. Duas tigelas, por favor. Tá, tá, é pra já. Obrigado pela comida.